Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse aí é o novo DJI Avatar. Apesar de eu não gostar desse tipo de categoria, né? Drones FPV, por serem barulhentos, no meu entendimento são muito barulhentos, são perigosos, né? Devido a alta velocidade, bateria, pouca durabilidade, né? Porém, tem quem goste, né? Então, eu respeito as pessoas que gostam desse modelo. Tá aí. Essas aí é as fotos do lançamento, né? E em breve, gente, o DJI Mini 5 Pro, tá? Em breve as primeiras fotos dele real, tá, gente? E é isso aí, gente. Meu tchau. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.